Aplausos 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 Te verão, dão, dão, yeah, yeah Te verão, dão, dão, yeah, yeah Te verão, dão, dão Aham, me lembro de te ouvir dizer A vida é muito curta pra se arrepender Por isso, faça o que você quiser Aham, já que nada muda por aqui Só você que sabe o jeito de fazer sorrir Parece até que eu inventei você Por isso, pede mais um trago Acendi um cigarro, fico um pouco mais Teu relógio tá louco Espera mais um pouco, agora tanto faz Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Uh, por isso, pede mais um trago Acendi um cigarro e fico um pouco mais Eu vi longe da louco Espera mais um pouco, agora tanto faz Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar Te encontrar de novo Yeah, yeah, to be around, down, down Te encontrar de novo Yeah, yeah, to be around, down, down Yeah, yeah, to be down, down, down Yeah, yeah, to be down, down, down De me encontrar de novo